Gente! Pô, Jojo, você já pediu pra eu começar fazendo o que eu faço de pior nessa vida, que é dançar. Não! Eu danço tipo mãe, assim, ó. Eu não sei o traqueiro de cara. Depois eu vou soltar um quadradinho e a gente vai fazer. Não, eu não faço questão de te mostrar o meu, amor. É hoje. Você vai ficar com pena de me... Vou te ensinar. Minha, tô muito feliz de te receber aqui, muito obrigada pelo carinho. Obrigada. Cara, a gente tem algo muito em comum. Ai, o quê? Você tem o Lucas? Tenho. Não acredito. Você conhece o meu Lucas? Não, você conhece o meu Lucas? Seu Lucas é o meu Lucas? Não! Deixa eu entender isso aqui. O seu é Lucas, né? O meu é Lucas. O meu também! Outra coisa em comum, né? É, o quê? Somos apresentadoras de talk show, amor. Eu brinco que eu resolvi fazer talk show só pra poder me arrumar. Pô, roupa de gala. É muito legal, né? E o seu foi de ciências. Você viu que loucura? Onde surgiu essa ideia? Primeiro que tecnologia, apesar de eu não ser uma conhecedora da área nem nada, eu amo. É um assunto que eu sou super curiosa, gosto de saber. Então, eu fui mais pra esse lugar da curiosidade, de aprender junto com o convidado. Então, acabou que eu acho que deu liga ali, uma coisa muito interessante. Você já estudava sobre ciência? E te facilitou ou você foi aprendendo ao longo do programa? Menina, eu não estudava nada. Eu sempre fui a do fundão da escola, sabe? Assim, a minha mãe só falava assim, se você repetir dinheiro, eu te mato. Minha mãe, juro. Minha mãe era super rígida com coisa da escola. Cara, caiu no colo também aqui o talk show e eu falei, vambora. É isso. Botei a cara pra bater. Porque o que eu gosto é de me comunicar, de falar com as pessoas, de ouvir história, de verdadeiramente prestar atenção no que o outro tá falando ali, sabe? Então, eu acho que eu fui por esse lado. Desse lugar, eu acho que eu cumpri com êxito. O resto, eu tava ali aprendendo igual todo mundo, sabe? Você já passou perrengue nos bastidores? Ah, quem não, né? Em todos os bastidores. Não tem como não passar perrengue. Eu lembro que uma vez, eu tava fazendo peça com o Fábio. Eu fazia meu passado me condena com o Fábio Porchat no teatro, né? Aí, eu fiquei grávida do Antônio, meu filho. E enjoei naqueles três primeiros meses, né? E o cenário inteiro era um de caixas. Porque a gente na peça tava de mudança. E aí, não... E aí, o que que eu ficava? Eu ficava calculando qual caixa eu ia vomitar. Porque eu tava passando muito mal! Tocado! E é muito isso. Show não pode parar, né? É, eu sou muito assim, eu sou muito comprometida com coisa de trabalho, sabe? Eu tenho um compromisso muito imenso com as coisas de trabalho. Então, você acha que eu ia parar porque eu tava enjoada? Nunca! E eu ficava calculando ali. Mas muitas coisas acontecem até... Olha, vou te falar que no talk show foi muito curioso, porque eu gravei no auge da pandemia, Jojo. Você acredita? Não tinha experiência que dava ruim? Tinha experiência que dava ruim. Olha uma coisa que foi muito engraçada. Era a Fafá de Belém e a Mariana Belém, a filha dela, né? Amo de paixão, sou muito fã. Maravilhosa! E aí, chegou na hora do experimento, o Alan, que era o cientista, começou a mostrar aqueles balões de gazélio. Todo mundo sabe que quando você inala o gazélio, você fica com a vozinha assim, né? Na minha cabeça era só isso que podia acontecer. E ele começou a falar do gazélio, falar... E aí, a Fafá, que é muito da zoeira também, já pegou o balão e falou, vou cantar nuvem de lágrimas, vou usar o gazélio e cantar nuvem de lágrimas. Ela pegou o balão, inalou lá todo aquele gás e ela falou, Ah, uma nuvem de lágrimas! Cara, na hora eu pensei, meu Deus, eu acabei com a voz da mulher, que é um patrimônio! Porque eu nunca tinha... E aí não era o gazélio, era um outro gás, que ao invés de deixar a vozinha fina, deixa a voz troca! Quem acredita? E aí? Ah, deu tudo certo, mas assim, por segundos... E a gente ria, porque ninguém esperava aquela voz, todo mundo estava esperando uma vozinha fina. E aí, mano... Palma, nuvem de rumores! Um negócio assim que eu nunca vou esquecer. E tem muito preconceito, né, por mulheres cientistas, por algum momento você duvidou da sua capacidade de fazer, esse talk show? Sempre, Jojo! Cara, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que sempre topo grandes desafios, mas sempre tô com medo, sempre fico insegura. O que eu fico feliz, e eu acho que é uma característica boa que eu tenho, é que eu vou, mesmo com medo, eu vou apavorada! Depois eu vou! Mas eu vou! Mas o medo... Depois a gente fica pensando, cara, eu só me boto e furada, né? É, não... Mas sabe o que é uma coisa que me protege muito disso? Me preparar, estudar. Eu sou uma pessoa que assim, quanto mais eu posso estudar, me preparar, sabe? Eu sou aquela que devora o roteiro. Eu, eu, eu... É... Igualzinha, Jojo! Pule essa parte! Igualzinha! Igualzinha, Jojo! Não, não, não fala isso de mulheres fodas da ciência. Ela fez uma pesquisa hoje cedo aí, né? Deixa eu ver. Eu fui estudar um pouquinho pra saber... Igual você! E eu descobri que tem várias mulheres, realmente, muito sinistras nas ciências. Nas ciências. Por exemplo, Nádia Ayad, que criou um sistema de dessalinização da água. A Roseli Lopes, que é astrônoma e pica das galáxias na NASA. Gente, eu, ao invés de falar pica, aprendi com a Carol do 69, Carol do 69, que a gente, ao invés de falar pica, é chota das galáxias. Amei! Ou seja, ela é muito sinistra. E a Jaqueline Góes, cientista baiana, que mapeou o genoma do Covid em 48 horas. Eu ia falar dela. Ou seja, viva as mulheres! Ô, Miazinha, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Deixa. Você já esteve de frente com a Marília, a Gabriela? Maravilhosa! Não, não tem, mas agora eu tô praticamente. É, mas tá de frente. Eu vou fazer um bate-bola com você. E eu quero saber se você topa. Topa, amor, tudo? Por favor, produz só o meu óculos. Maravilhosa! É, tá ganhando bem, ó. Tá vendo? Um livro. O inferno de Patrícia Mello. Um lugar pra chamar de seu. Jamaica. Uma posição do Kama Sutra. Mas 69 tem que dar muita atenção pra muita coisa ao mesmo tempo, amor. Não é lá tão simples. Tem muita coisa acontecendo ali. Um filme. Meu passado me condena. Raspadinha ou Cláudio Orrana? Cláudio Orrana, acho lindo. Na frente ou atrás? Na frente. Na frente. Carminha ou Nazaré? Carminha, maravilhosa. Adriana esteve, meu amor. Obrigada.